Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. A semana segue com o governo trabalhando para afinar as relações com o Congresso e facilitar o trâmite das pautas do Executivo. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu integrantes do Partido Novo num café da manhã no Palácio do Planalto. O presidente também teve encontro com deputados do PSL. E, quebrando o protocolo, Bolsonaro deixou o Planalto e seguiu a pé para o Congresso, onde participou de uma sessão solene no plenário da Câmara, em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóberga. O presidente ficou na mesa por cerca de meia hora e depois foi embora. Uma oportunidade para quem deseja financiar a casa própria é a edição 2019 do Feirão da Caixa Minha Casa Minha Vida, que está no Rio de Janeiro nesta semana. Tiago Pimenta tem as informações para a gente. O Feirão de Imóveis do programa Minha Casa Minha Vida já aconteceu nas regiões metropolitanas de seis capitais. E até sexta-feira é a vez do Rio de Janeiro. Uma oportunidade para realizar o sonho da casa própria. E, ao que parece, a opção é o que não vai faltar. Estão à venda no Feirão mais de 2 mil imóveis em 55 empreendimentos. A oferta é para famílias com renda mínima de 2 mil reais. Os imóveis vão ser negociados pela Caixa Econômica Federal e a comercialização acontece aqui no centro, no Largo da Carioca. Uma das vantagens dos leilões é a agilidade para negociar direto com os agentes financeiros. A análise de crédito acontece em tempo real. Para tentar o financiamento da casa própria, é preciso levar documentos pessoais, como identidade, CPF e comprovantes de renda e de residência. Tiago Pimenta para o Governo Agora. E o Governo Agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto